Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar o meu dia pra vocês. Ignorem minha sobrancelha que eu acabei de passar, tá bom? Pumadinha nela, por isso que tá assim, né? Daí eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de clicar no gostei que é muito importante e me ajuda aqui na divulgação do canal. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Já te convida a se inscrever aqui embaixo pra me acompanhar diariamente. E o nosso Instagram também fica aparecendo aqui na tela pra vocês acompanharem a gente mais de pertinho, tá bom? Bora lá seguir, né? Hoje eu tenho que fazer algumas coisas. A Mel começou. Tenho que ir lavar algumas roupas, vou começar a pôr roupa pra lavar. Vamos ver se eu vou conseguir lavar tudo hoje. Enfim, e gente, também vou olhar umas comprinhas pra casa pela internet. Vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu tô querendo comprar. Coisa pra cozinha, sabe? Coisa meio útil. Então é isso, né? Bora ir comigo nesse dia. Também quero fazer uma jantinha gostosinha de novo hoje. Hoje eu já vou estrear meu tripézinho. Porque ontem eu nem estreiei, porque eu não gravei mais nada à noite, né? Vou estrear ele hoje. Olha só o tanto que ele é alto, gente. Aqui na pia não precisa nem levantar, tá vendo? Porque aqui ele ainda levanta mais, né? Mas enfim, tem algumas loucinhas aqui pra lavar. Bom, nesse suco, gente, ainda tô tomando de abacaxi. Porque ainda tem abacaxi. Mas quando ele acabar, eu vou pesquisar um outro, né? Diferente. Daí, olha, eu uso uma rodela e meia de abacaxi. Uso uma couve. Eu coloco um talo. Não faz diferença pra mim sem o talo, sabe? Então eu coloco um talo. E coloco um pedaço de gengibre. Gente, eu ponho um pedaço razoável. Teve umas meninas que comentam no comentário. Era grande, mas é de boa, viu? Não queima tanto assim, não. Aí eu coloco razoável, senão também nem dá gosto, né? Tá vendo? Olha. Tirar aqui essa casca. Olha só. Pequenininho. Gelato pequenininho. E aí eu vou pôr mais essa partezinha aqui também, que é pequena. E coloco um copo de água. Eu coloco gelada. Porque eu não consigo tomar nada quente. Aí eu prefiro gelada. E agora é só bater. Daí eu não pôr... Tem umas meninas falando que eu pôr mel, mas... Eu achei super tranquilo. Por enquanto, sabe? Sem o mel, sem nada. E o Nhi sempre rende, gente. Ele rende mais que um copo. Olha isso. Daí agora eu ainda tomo. Ainda tem esse resto aqui, ó. Daí eu vou tomando e colocando aqui, né? E é um suco que me sacia. Então na parte da manhã eu não costumo comer nada. Eu tomo só o suco. E depois eu almoço no meu horário. Que eu tô almoçando direitinho. De três em três. Eu tô comendo, né? De três em três horas. Ai, bom, gente. Suco tomado. Daí aqui já tirei a carne, ó. Pra eu fazer o almoço, né? Almoço barra janta. E vou mostrar pra vocês o que eu tô pensando em comprar, gente. Tô pensando em comprar uns organizadores, sabe? Primeiro por essas gavetas que eu ia organizar ela. Até pensei em gravar organizando. Mas quando eu abri, gente, olha isso. Não tem como organizar. Não tem. Então, que eu comprei. Eu comprei não. Ainda vou comprar, né? Sabe aqueles organizadores assim, ó? De divisória. Tudo bonitinho. Vou comprar pra organizar isso daqui. Os talheres. Porque olha só. Como que fica, gente. Tá bem sujo, tá vendo? Tá precisando de limpar. Só que eu não vou limpar. Enquanto não chegar. Porque daí eu limpo e já organizo tudo certinho, né? E olha. Fica tudo bagunçado. Tudo jogado. Quero dar uma organizada. E aí eu vou comprar um pra aqui também. Só que pra esse... Pra essa gaveta eu tô querendo comprar uns diferentes. Uns de montar. Sabe? Que tem uns que você meio que vai montando assim. Pra conseguir guardar tudo isso. Não sei se caixinhas vai me ajudar. Acho que caixinha não vai me ajudar. Acho que vai ter que ser organizador mesmo. Aí aqui fica desse jeito. E aqui também. Olha só. A bagunça. Aqui eu comprei essa caixinha pra guardar suco. Deu super certo, né? Mas daí ficaram essas coisas aqui jogadas, ó. Isso aqui também nem era pra estar aqui, né? Era pra estar lá na dispensa. Acho que ficaria melhor. Daí eu tô pensando em pegar uns organizadores porgan dessas gavetas. E eu tava vendo que vende na internet. Porque esses negócios de colocar aqui o talher... Gente, eu nunca achei em loja física. Sempre. Desde que eu casei. Olha só. Tem um ano que eu casei. E eu não comprei até hoje. Porque eu não achei. Nem branco, nem de outras cores, sabe? Aí na internet eu vi uns rosinhas. Acho que eu vou pegar. Aí agora eu tenho que arrumar a cozinha. Vou pôr aqui umas roupas pra bater. Olha lá, gente. Onde que ela faz cocô? Em vez de fazer aqui. Também dá na mesa, né? Daí eu passo um paninho. E asada. 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 E é muito mais roupa colorida assim do que preta, né? Mas enfim, vou tentar lavar essa máquina aqui colorida, gente. Pra ver. E asada. 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 Bom, enquanto as roupas estão Vou lavar, gente A máquina vai encher Eu vou dar um jeito aqui, ó Nos meus panos de prato Olha só, até hoje Vou dar uma esfregada E vou enxaguar, né Acho que eu não vou conseguir centrifugar Então eu vou torcer mesmo na mão Vou usar esse aqui de coco Vamos ver se vai resolver, né Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, pronto, gente Olha, paninhos lavados Que alívio, né Teve um, acho que foi aquele ali O rosinho ainda ficou um pouquinho manchado de amarelo Deve que eu não esfreguei direito Só fui ver agora, né Então agora fica assim mesmo Ele é de colocar também em cima das coisas Tá só um pouquinho Mas os outros limparam tudo, gente Que eu tô limpinho Aí, essa remessa aqui vai daqui a pouco Aqui ainda tá enchendo Então vou dar uma organizada aqui na cozinha Pra depois ir lá pra dentro, né Pronto, olha Fogãozinho limpo Lousinhas lavadas Tudo bem O tapetinho hoje também tá limpo Vou ali embaixo levar os lixos Que daí eu vou voltar Pra organizar aqui Primeiro eu vou varrer aqui, né Eu acho que primeiro eu vou varrer Que aí eu já levo todos esses lixos Que eu vou tirar daqui Tá bonita Meus amores Já fui lá levar o lixo E aí quando eu voltei Já tava na hora de responder os comentários, né Aí eu vou e respondo E quando eu acabo, gente Olha, é hora de eu comer Então já deu a hora de eu comer Vou comer rapidinho A máquina já ficou pronta Já vou estender E depois vou continuar Arruma na sala, né Que eu parei do mesmo jeito Que tava aí Só catei os negócios e deixei Pronto, já comi E, gente, enchi Não, comi só um pouquinho E agora eu vou arrumar aqui o primeiro Que eu acho que eu vou estender as roupas Lá na varanda lá fora, sabe E aí no varal de chão, né Pronto, olha Salinha ok Arrumei aqui também A mel, a decoração da sala Organizei aqui os brinquedinhos E aí no, yes It's uneasy I wouldn't have it another way There's no walk away Yeah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou estender as peças grandes, né? Igual eu falei pra vocês. Porque aqui vai ser mais fácil de secar elas. Gente, eu arrumo essa lavanderia todo dia. Todo dia ela tá bagunçada. Eu acho que eu desisto dela. Música... Agora sim, estendi tudo. Já vou colocar a outra remessa, né? Pra lavar. Música... Gente, por aqui, quartinho ok. Meu Deus, tá um frio. Preciso de roupa de frio, gente. Uh, gente. Eu não tenho nem blusa de frio. Vocês viram que eu lavei as duas, né? Aquelas duas que eu tenho. Olha só, tá vendo como tá ventando? Enfim, daí agora eu vou... Acho que eu vou editar um vídeo. Pelo menos pra editar. Antes de começar a fazer o almoço. Porque o almoço são duas e pouquinho. Eu vou começar a fazer ele quatro horas. Música... Música... Gente, eu tava editando o vídeo, né? Igual vocês viram. E aí, eis que a gente, olha, chegou a 200 mil hoje. Daí eu gravei a nossa reação. Só que vai pra o vídeo do bolo, da nossa comemoração, né? A reação. Mas, gente, ficamos muito empolgados, sério. E aí acabou que eu nem fiz janta. Nem nada, porque eu fiquei esperando chegar, né? Tipo, fiquei mega ansiosa. E eu pedi o jeito também pra trazer mussarela. E como é panqueca, é bem rapidinho. Então, eu vou tomar meu banho e já vou começar a fazer já. Gente, já vou estender pro restante. E não tem mais pregador, hein, amor? Tem que comprar pregador. Ah, não. Não. Vou estender o restante aqui. E aí? Tchau. 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 Pronto, gente. Gente, olha como que ficou. Estendi os grandes aqui, né? Os mais grossos, calcinha e a lavanderia. A lavanderia vai ficar assim por enquanto. Que aí amanhã eu reculho a roupa e dou um jeito, né? Então, vou tomar meu banho. Que já vou vir fazer a... Ah, esse pé é mais pesado. Vou vir fazer a panqueca. E pra massa precisa de ovo, farinha e sal. Eu vou usar... É só isso mesmo, amor? Já fica mole? Não tem leite, não? Não. Sem leite. Mas... Sei lá, amor. Confere aí. Tá estranho, não tá não? E... Aí pro recheio eu vou usar batata, essas coisas. Aí depois a gente vai refogar, né? E queijo também é na hora de montar. Então, eu não sei fazer, gente. Panqueca. Eu fiz só uma vez nesse tempo todo de relacionamento. Então, de casada, né? Eu fiz só uma vez. Né, filha? Primeiro eu vou colocar aqui os dois ovos. E leva leite, tá bom, gente? Eu sabia que levava leite, porque não tem como. A massa ficar molhada só com ovo, né? É uma xícara? Uma xícara. Uma xícara de leite, tá bom? Vou usar aqui esse meu copinho. Daí agora a gente vai bater e colocar a farinha aos pouquinhos. As que pede pra... A receita pede, né? Fazer assim. Então, eu vou bater aqui. Gente, pensando bem, acho que eu comecei pela ordem errada, né? Deveria ter começado pela ordem da carne, né? Não, não sei a carne. Não, mas pode fazer a massa. A carne é rápida. Não? Tá molhada. Eu acho que eu vou parar aqui. Depois eu continuo com a uma xícara de farinha, não é? Também? Aí depois eu pedi uma xícara de farinha. Eu vou colocar depois. Uma xícara e meia de farinha. Uma xícara e meia de farinha. E aí eu coloco depois. Vou primeiro pôr a carne ali, gente. E, gente, eu não lavo carne moída. Sempre que eu faço carne moída, eu recebo perguntas se eu lavo carne moída. Eu não lavo não, gente. É muito estranho lavar carne moída, né? Eu não sei. Pra mim, eu acho estranho. E aí, quem lava deve achar estranho eu não lavar, né? Mas, enfim. Eu não lavo carne, tá bom? Eu lavo só frango e peixe. As únicas carnes que eu lavo. Então, agora eu vou deixar ela dar uma refogada aqui. Enquanto isso, eu vou picar ali o pimentão e a cebola pra gente colocar, né? Pra dar um gostinho. Gente, a carne aqui já tá quase pronta. Daí eu vou colocar o meu temperinho aqui. Que aproveitar que tá com um pouquinho de água. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho de coral. Agora eu vou colocar a cebola e o pimentão. E vou ver o sal, né? Como que tá. Ah, Mel, gente. Olha como ela tá. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Ela tá de olho no queijo que tá ali em cima. Vocês estão entendendo a situação? Ela tá ali tem uma hora. Parada que nem uma besta. Até ela tá com o psicólogo. O psicólogo. Olha isso. Olha, gente, como tá bonito. Agora eu vou colocar aqui molho pra ficar bem molhadinha, né? Mas depois eu acho que ainda tem que pôr mais, que tem que pôr com molho. Olha, gente, como ficou a cara. Não, toda hora que eu pego pra gravar, você já reparou. Acho que ela tá fazendo de propósito. Mel, pelo momento eu não vou te dar mais, não. Acabou? A carne ficou assim, então. Agora eu vou acabar de fazer a massa das panquecas, né? Vou colocar aqui a... é uma e meia, né, amor? Gente, olha, a massa fica assim. Fica um pouquinho homogênea, sabe? Daí eu já provei o sal, já coloquei salzinho. E aí no molho, na receita, pede pra colocar creme de leite, mas eu não vou colocar, não. Vou fazer assim. Pede também pra untar com óleo. Será que precisa? Nossa, o negócio é antiaderente. Será que precisa? Eu peguei essa daqui, que eu acho que o tamanho tá bom. As outras que eu tenho são maiores. Acho que não precisa untar, não. Vamos ver. É, gente, é melhor fazer o que eles mandam mesmo. Porque assim, olha lá como é que ficou. Mesmo lá, a pedireira sendo antiaderente, não deu certo. Agora deu certo, gente. Olha só, amor. Foi só eu começar. Gente, é incrível. É incrível. Eu vou começar a gravar, ela começa. Esse aqui deu certinho. Então agora eu vou fazer a outra. Tem uma só até agora. Olha, gente. Mano. Mano. Você viu o que ela tá fazendo de propósito? Gente, olha como ficam as panquecas. Nem sei quantas que deram. Mas agora eu vou enrolar elas, né? Aí, na receita, eu nunca tinha visto com mussarela. Pede pra colocar uma camada de mussarela, a carne e depois enrolar. Tá bom. E aí, na receita, eu não quero descansar. 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 Prontinho, olha como que ficaram Ficaram bem gordinhas, né, minhas panquecas Agora eu vou colocar aqui por cima A carne moída Agora eu vou jogar um pouquinho de queijo Fica diferente, né, vô? Quando eu falar experimentando, essas coisas E agora eu vou levar pro forno, gente Acho que uns 15 minutos, né Porque já tá tudo pronto, é mais pro queijo derreter Olha como que ficou bonito Gente Arrasou, parece E o queijo parece que não saiu, olha, tava com medo do queijo sair Então bora experimentar, né, porque bonito tá Ai, ei, que meia mão Olha as louças que eu lavei tudo Ah, tá Os créditos são meus Ai, ai, que? Os créditos são meus, nem vem Mas quem lavou foi eu? Por que é que os créditos é seu? Bom, meus amores Eu falei pra vocês, né, que a gente ia olhar E olha, gente Gente, o único rosa que eu achei é esse daqui, olha E eu queria É, eu queria um assim Um grande Pra colocar coisa grande E garfo, faca Colher E aqui as colherzinhas pequenas Eu queria nesse estilo Daí ele tá R$39,00 Mais o frete que tá R$33,00 Sai por R$70,00, né R$70,00, esse parece que é bem reforçado O gemedinho, ele cabe na gaveta certinho Ai eu olhei umas outras opções Vou mostrar pra vocês todas as opções que eu olhei, né Eu tinha olhado esse daqui também, ó Gente, é mais simplesinho Só tem branco E também tem as três divisões Tem quatro divisões, ó Ele é um grandono E ele é mais barato Ele é R$27,00, R$28,00 Só tem essas duas fotinhas só Ui, ai que coisa Viu outra coisa Vamos ver quanto que é o frete O frete dá R$20,00 Esse é mais barato E aí aqui também tem os tamanhos, né Não sei se é do tamanho que dá Ele é esse tamanho Vamos ver este Esse aqui, ele é diferente, ó É pra eu colocar na segunda gaveta que eu queria Porque nossa segunda gaveta também é muito bagunçada Aí ele é de montar, gente Olha, tá vendo? E aí aqui vem cinco Desses negocinhos aqui, ó De montar E aí cinco tá saindo por R$32,00 Com frete de R$17,00 Tá numa promoção Eu achei legal, acho que eu vou pegar isso também Será que esse aí teria que ser pra última gaveta? Pra segunda Mas ela tem coisas que é grande Mas cabe, cabe sim Lá, ó Cabe tudo As coisas Aí tem gente que usa com maquiagem, olha Esse aqui também, ó Só que aqui não fala quantos que vem Aí eu fiquei na dúvida Não fala quantos que vem, não Será que esse é maior que o quê? Olha, que ele é Tá muito Não, né? Não é que é seis, não é? E a largura é 25 também, do outro? Hum, eu acho que é 26 Ah lá, possui três Três Então vem três Só que lá vem cinco, né? Já é mais aquele lá Esse aqui, ah tá Esse aqui vem esses três aqui E depois tem como comprar outros, né? Pra ir fechando Olha lá, tá vendo? Cabe a concha direitinho Cabe concha, essas colher grandes Aí na foto Gente, eu li errado Esse daqui, ele vem com esses quatro Que na verdade um é extensão, tá vendo? Um não tem, não deve ter o fundo, né? Esse daqui Aí vem os quatro Por esse valor, R$52 Esse aqui é melhor, parece, né? Não é Não sei E aí Vamos ver aqui Outra coisa que eu Separei Para o mesmo Esse aqui é o último Que eu separei Que aí é descido assim também Eu tinha pensado em pegar assim também Mas acho que Não vale a pena Melhor pegar aqueles outros Porque aqui só tem três, né? Hum, hum E olha o frete Mais caro também Que o produto Bom, então eu decidi pegar esse daqui Gente, olha Tá falando que chega entre R$29,3 Que é o rosinha Ele é mais caro Mas eu falei com o dinheiro Depois eu vou me arrepender E vou querer trocar Então é melhor eu pegar esse, né? Senão depois eu me arrependo Eu me conheço, gente E esse aqui é aquele cinza Só que aqui eu peguei branco, né? Porque não tinha rosa E aí eu escolhi pegar só esses Mas por enquanto Os negocinhos de colocar lá no armário Eu tava vendo que o G aí não vai dar Porque senão o armário vai ficar mais alto, né? O armário não O prato vai ficar mais alto Eu não vou conseguir pegar E eu acho que não dá pra baixar, né, amor? Aquele ali é muito ruim Ele é muito pesado Eu acho que vai ficar muito Em cima do balcão, né? Ah, vai Então é isso, gente Escolhi esses dois aqui, ó Agora é só esperar chegar Pra gente organizar aquilo lá, né? Bom, gente Então é isso Essas comprinhas Deu 140 reais, né? Os dois E igual eu falei pra vocês O G falou que não dá Pra descer E também eu acho que vai ficar Muito em cima do balcão Então a gente decidiu deixar assim E se eu comprar aqueles Negócios de andar de prato Eu não vou conseguir pegar o outro Que estiver em cima, sabe? Daí a gente decidiu assim por enquanto Depois eu vou analisar direitinho Pra gente ver, né? O que a gente faz E aí assim que chegar Eu já gravo pra vocês, né? Com certeza E super recomendo O Mercado Livre, tá bom? Pra você que quer comprar Algumas coisinhas aí, né? Pra casa E é isso Eu já vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Que é muito importante Ajuda na divulgação do canal, tá bom? Se estiver chegando aqui agora Seja muito bem-vindo Já te convida a se inscrever aqui embaixo E o nosso Instagram Está presente aqui na tela Ó, não Não tem Instagram não, gente Tô bugada O Instagram tá na descrição Caso alguém queira E a palavra-chave vai ser Compras Se você já assistiu até o final Comente aqui Compras E é isso Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau